Olá, minha gente criativa! Tudo bem com vocês? E hoje eu quero falar com você que tá aí na dúvida sobre como fazer pra criar uma coleção de acessórios em polimer clay e em cerâmica plástica, né? Que é o nome que a nossa massa recebeu aqui no Brasil. Bom, gente, pra quem não me conhece, eu sou Patrícia Costa, eu sou designer de acessórios em cerâmica plástica, como eu acabei de falar, polimer clay, que é essa massa. Olha só, eu trouxe uma cartelinha, assim, hoje de cores aqui pra vocês, que eu vou falar as cores depois aqui no final. Caso você goste dessa combinação de cores, pra inclusive criar uma coleção aí, se for o seu interesse, tá? Essa aqui é a massa, é o material com o qual... Tô com uma pinça na mão, tava fazendo um negócio aqui. É o material com o qual a gente pode fazer, ó, brincos, peças, colares, pulseiras, anéis, pingentes, né? Braceletes, muitas peças super legais e diferentes, como você pode ver aqui no meu perfil do Instagram. E de muitas, muitas das nossas alunas que já seguem o meu método e já criam seus acessórios, as suas bijuterias, os seus componentes, né? Pra criar bijuterias com muita originalidade, com um diferencial, que é poder criar no estilo, na cor, no tamanho, na forma, do jeitinho que elas querem, né? Sem, necessariamente, ser uma pessoa dependente daquelas lojas de montagem de peça. Não que você nunca mais vai comprar nada em lojas de montagem de bijuterias e de acessórios. Mas você vai saber que você vai poder criar, né? Com originalidade, todas as peças que você precisar pra montar o seu próximo colar, o seu próximo brinco, enfim. É uma questão de liberdade mesmo de criação, tá? E hoje, eu decidi tocar num assunto aqui, que uma aluna, que é uma das últimas, da última turma do Clube da Massa, né? Uma das últimas alunas que entraram pro projeto, pro método Clube da Massa, ela me questionou ontem, tá? Eu só não vou colocar o nome da pessoa, porque eu pensei, acho que eu vou fazer a live nesse tema, porque eu sinto que ela tem essa dificuldade e pode não ser só dela. Então, como eu não pedi autorização, eu não vou falar o nome da pessoa, mas ela tá voando. É uma aluna da última turma, tá fazendo coisas com acabamento incrível, peças lindas, mas ela falou pra mim ontem assim, Pathy, tô com uma dificuldade, eu não sei qual que é o caminho que eu vou seguir, como que eu faço pra montar uma coleção? A conversa foi mais ou menos nesse sentido. Como que eu determino as peças pra criar a minha coleção? Gente, dentro do Clube da Massa, a gente tem um módulo que é especificamente sobre criar uma coleção. Como ela tá começando, né? Ela ainda não chegou necessariamente em todas as etapas, não conseguiu consumir ainda todo o Clube da Massa, mas acredito que já passou pelo módulo. Mesmo passando pelo módulo, é uma direção, é uma ideia, né? E quando a pessoa tá começando, ela quer experimentar muitas coisas. Dentro desse módulo, eu explico certinho quais são as minhas formas de criar uma coleção e qual é o jeito que eu penso que a pessoa deve, conforme as minhas experiências, se encaminhar pra realmente definir a sua coleção. Mas, além desses exemplos, né? Dessa apresentação que tem dentro do módulo, explicando como ela pode criar uma coleção, a pessoa acaba ficando, às vezes, um pouco indecisa, tá? Que é diferente de não ter o direcionamento. É ficar indecisa entre o que escolher, né? Pra montar ali dentro da experiência que ela já teve de produção dentro do Clube da Massa ou dentro do Arte da Massa, que é o nosso curso pra iniciantes, ou me seguindo aqui nas redes sociais, né? A pessoa começa a fazer, 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 porque tudo é muito encantador. As técnicas são... elas absorvem a gente, assim, mentalmente. Tudo que você vê numa aula, você já quer fazer o que tá na outra, e você vai fazendo, e você vai fazendo, e você vai fazendo. Como o Clube da Massa é um ambiente com muito conteúdo, muita técnica diferente, as pessoas começam a fazer, 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 né? Vai fazendo pra experimentar a técnica. Mas vai chegar aquele momento, dentro lá do módulo de criar uma coleção, que ela vai precisar decidir, dentro de tudo que ela já viu, ou que ela ainda tem pra ver pela frente, né? Porque tem muita coisa, que sempre entra uma coisa nova, uma técnica ou uma modelagem nova. Ela vai ter que decidir qual caminho eu vou seguir, né? E pra muitas pessoas, principalmente pra pessoas indecisas, esse pode ser um momento, assim, meio que dá uma... Ai, pra onde que eu vou, né? Mas isso, gente, é mais uma questão pessoal do que o que tem de técnica e conteúdo e conhecimento disponibilizado dentro lá do clube, tá? Então, qual que é, às vezes, o problema da pessoa? Pathy, eu sei, tem um módulo lá dentro do Clube da Massa que me ensina como que eu crio a coleção. Mas eu, aqui, no meu momento, dentro da minha casa, no meu ateliê, ou no meu espaço do meu ateliê, eu não tô conseguindo decidir qual técnica de tanta coisa super legal que tem que eu vou seguir, que eu vou fazer. Então, a minha ideia hoje aqui é mostrar pra vocês como definir isso de uma forma simples, tá, gente? É a mesma forma que eu uso quando eu preciso criar uma coleção pra mim, tá? Pra algum momento, pra alguma situação, né? E aí, como é que faz? Como é que eu começo? Primeiro de tudo, tá? É importante você saber que as peças que você vai determinar e vai escolher pra criar essa coleção que você quer fazer, seja essa coleção pra vender, seja essa coleção pra você usar, seja essa coleção pra pôr lá no seu Instagram, pra fazer pedidos, né? Pra as pessoas fazerem pedidos. Você... Acordou. Você tem que entender que essa coleção, pelo menos no meu ponto de vista, tá, gente? Com base no meu conhecimento, no que eu gosto de praticar, tem que ser peças fáceis de fazer, que você consiga fazer com qualidade, tá? Com qualidade. E peças que você consiga fazer com rapidez, tá? Por quê? Porque você vai precisar que essas três condições estejam caracterizadas no seu processo criativo, lá na sua criação. E por que tem que ser rápido? Porque você tem que fazer, às vezes, dez brincos daquele modelo que você escolheu, né? E aí, você pode escolher, talvez, a questão da cor, fazer em outras cores. Então, você tem que ter uma agilidade pra poder produzir isso. Tem que ser peça que você consiga, e você já tenha dominado a condição de fazer com rapidez, certo? Porque, às vezes, você tem... Pra quem trabalha com feiras, né? Ou com eventos. São coisas diferentes, tá, gente? Feira e evento. A feira é um evento? É. Mas tem eventos que não são feira, né? Que você pode trabalhar e que não são necessariamente uma feira. Então, a pessoa tem data marcada. Às vezes, não tem nada pronto. Precisa organizar isso. Então, ela tem que ter tempo e aproveitar bem esse tempo pra fazer e fazer com rapidez, certo? Essa é a minha primeira... Primeiro pilarzinho, vou chamar assim, porque o Clube da Massa, ou o meu método, ele já tem quatro pilares, né? Que é condicionamento, modelagem, cura e acabamento, tá? Então, dentro do criar uma coleção, o primeiro pilarzinho que eu vou colocar pra vocês é rapidez, na criação das peças. O segundo é qualidade. Por que qualidade? Porque a gente tem que fazer rápido, mas tem que fazer bem feito. Tem que fazer uma peça bonita. E eu ensino muitas formas de você dar acabamento nas suas peças, pra suas peças ficarem top, né? Pra ficarem bacanas, ficarem 10. Pathy, mas eu sou muito exigente com as minhas peças. Eu também. Só que exigência e o fim da picada são duas coisas diferentes, tá, gente? Ser exigente é você não deixar rebarba, tentar evitar bolhas nas suas peças, né? Usar metais e acabamentos e fios e peças componentes de qualidade. Isso é ser exigente. Eu sempre enrolo a língua pra falar. É um trava-língua pra mim essa palavra. Mas você não pode ser ao ponto de falar assim, nossa, tudo que eu fiz, nada eu vou usar. Gente, há poucos dias eu apresentei um material que eu descobri aqui no meu ateliê, numa tentativa de uma outra experiência, eu descobri que o Solvente PU faz o mesmo efeito da acetona 100%, que infelizmente a gente não consegue comprar com facilidade aqui no Brasil, porque é um produto vendido e autorizado pela Polícia Federal, pra vocês terem noção. Não é muito fácil de encontrar. E cuidado, se você encontrar na internet, às vezes pode ser falsificado, como aconteceu com uma experiência de compra que eu fiz, tá? Então, estou dizendo pra vocês uma coisa que aconteceu comigo. Experimentando aqui, eu descobri que o Solvente PU, ele consegue dar o mesmo efeito de acabamento pra diminuir e reduzir bolhas, imperfeições nas suas peças. Então, isso vai te ajudar a dar qualidade pro seu trabalho. Solvente PU é solvente de polipropileno, tá? Tinner, é isso aí. A única coisa que é um pouco desagradável é que você vai ter que trabalhar com uma máscara. Eu recomendo essas luvinhas, ó, de ponta de dedo, aí pra você não arrancar todo o seu esmalte, porque ele dissolve, né? Você, gente, parece um preservativo, mas não é, tá? Ó, uma luvinha. Fazer o quê, né? Parece, mas não é. Ó, uma luvinha que a gente usa só na ponta do dedo. Isso aqui você encontra aí na internet, tá? Pra você trabalhar, pra não estragar seu esmalte. A gente coloca uma nesses três dedos, pelo menos, né? Porque a gente usa mais pra fazer a manipulação. E com esse material, você consegue dar qualidade pro seu trabalho. Voltando aqui pros nossos três pilares da montagem de uma coleção, tá? E qual que é a terceira perninha do nosso pilar pra você montar uma coleção? Primeiro, eu falei rapidez. Segundo, eu falei qualidade. O terceiro é facilidade na criação dessas peças. Paty, mas eu gosto de peças mais conceito, que são aquelas peças que você fala que são 10%, né? Dos 100% das peças que a gente pode criar numa coleção. Peças conceito, você não vai criar uma, talvez, uma coleção com rapidez. Porque peças conceito tem técnicas mais elaboradas, são peças maiores, talvez. São peças com inclusão de pedra, com técnicas específicas que vão tomar mais tempo. Aí você já foge da rapidez. Já não entra peça conceito dentro de uma coleção pra você ir pra um evento, pra você atender uma determinada demanda de uma loja, né? Pra você que está com prazo pra trabalhar. Quando você vai trabalhar na coleção, peças rápidas, de qualidade e fáceis de fazer, são peças comerciais. São peças que vão entrar nos 70%, tá? O que que são os 70%, Paty? São aquelas peças que você vai vender com mais facilidade, que vai ser mais bem aceita em lojas, por pessoas com gosto mais comum, né? Não que seja um gosto simples, menosprezado, mas um gosto mais, também não vou chamar de popular, porque polimer clay é um tipo de acessório que você vai encontrar seu público, tá, gente? Mas tem que ser peças que você tenha uma possibilidade de venda maior, que agrade um maior número de pessoas. Então, tem que ser peças que você faz com rapidez, com qualidade, tá? E com facilidade. E peças mais fáceis, ainda bem que são as peças que entram no grupo dos 70%, que é o grupo das peças comerciais. Paty, e qual que é o grupo dos 20 e dos 10? Então, 20, eu chamo de 20%, aquelas peças pra você ir a um evento, né? Uma coisa assim pra sair e tal, tá? Ou pra vestir uma roupa assim mais legal e tal, você vai por uma peça diferente, uma peça diferente, diferentona. As peças conceito são peças bem diferentonas, são as 10%, tá? Que são aquelas peças maiores. Eu chamo quase... Gente, olha, vou falar pra vocês. Eu tava dando uma olhada nos meus colares essa semana, a maior parte das minhas peças eu considero peças conceito. Porque são peças que eu não fico reproduzindo aí dezenas, porque são peças que levam mais tempo pra fazer, são peças de técnica aplicada, né? Não é só a massa pura, né? É modelada, curada e montada. Tem acabamentos, tem coisas em cima desse trabalho. Então, 10% são peças conceito, peças que a gente demora mais tempo pra fazer, são aquelas peças... Vou postar no meu... Vou marcar aqui. Não vou esquecer, tá, gente? Vou postar nos meus stories uma peça conceito de uma cliente minha que gosta muito de peças conceito, tá? Vou colocar aqui uma peça dessa minha cliente que gosta de peças conceito. Vou postar uma peça na sequência desses stories pra vocês que seria a peça do 20% e eu vou colocá-la nos stories. 10, 20, 70, tá? Que seria uma peça pra um evento, pra uma ocasião aí, sai à noite, um coquetel, um happy hour, que é o 20%. E vou postar também peça pra vocês de 70%, que é peça comercial, pra vocês poderem fixar essa informação que é muito importante pra quem tá com dúvida em criar sua coleção, tá? Já sabe quais são os três pilares pra criar uma coleção conforme o método da Pathy dentro do mundo da cerâmica plástica do Polymer Clay, né? Então, vamos lá? Qual que é a primeira, gente? É você poder fazer com rapidez, a segunda com qualidade e a terceira com facilidade. E esse pilar sempre vai cair dentro da coleção, tá? Pra você vender essas peças lá nos 70%, pra aquele público dos 70%. São peças mais fáceis de vender. Tem um maior público pra essas peças, ok? Aí, tem uma outra questão que eu gosto também de colocar, que é importante, mas eu não coloco ela como pilar. Eu coloco ela como um apoio pra esse pilar, tá? Que é você fazer peças economicamente sustentáveis, que você consiga precificar com qualidade, colocar um preço que seja um preço que condiz com essa faixa de público que você vai vender, tá? Então, não fazer peças muito pesadas, né? Até porque brincos, gente, ó. Esse brinco aqui tem 7 gramas cada um. Eu consigo usar tranquilamente. Tem outras pessoas que não vão conseguir usar. Então, fazer as contas, né? Desse custo dessa peça, dos materiais, o tempo de forno, o tempo de cura. Tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo pra vocês como que você calcula o seu tempo de cura. Quanto que você gastou de forno, energia elétrica, pra curar as suas peças? Eba! Parece, né? Que a energia elétrica tá baixando no Brasil. Nessa quantidade de chuva, a minha cidade tá assim, olha, muita chuva, né? O nosso ponto turístico maravilhoso, principal, tá transbordando de água, né? Então, assim, isso tende a reduzir os custos de energia elétrica e a nossa cura fica um pouco mais em conta. Apesar de que, em média, tá em 1,50 a hora de forno pra curar uma bandeja de peças. É muito barato. Se você for pensar dessa forma, o custo que tem pro valor financeiro que retorna pra você com a venda das suas peças, ok? Ok, gente. Então, assim, tem que ter essa sustentabilidade econômica aí pra você poder trabalhar de forma sustentável, realmente, né? Pra que você tenha um resultado positivo, tá? Já dou uma olhada aqui nos comentários, tá, gente? Deixe as suas perguntas, por gentileza, na perguntinha ali na interrogação, que fica mais fácil pra localizar. Se não, eu tenho que ficar fazendo assim. Eu sou meio atrapalhada aqui na hora de mexer e pode ser que eu derruba aqui meu telefone, tá? Aí, dentro dessa coisa de criar a coleção, eu falei pra vocês os três pilares. Agora, eu vou entrar na questão da minha aluna de ontem, que a gente tava conversando. Pathy, eu sei que tem lá um módulo dentro do clube que fala sobre criar uma coleção, é super legal, tá, tá, tá. Funciona, tem um método que explica certinho como fazer essa criação. Porém, eu estou perdida. Não sei eu o que eu vou decidir, né? Eu tenho tantas opções de aulas que eu já fiz aqui, de peças que eu já fiz, de coisas que eu já vi você fazer, e eu não sei qual que eu escolho, né? Qual técnica que eu vou escolher, qual caminho que eu vou escolher, né? Se você optar pelo 70%, tem uma coisa que eu gosto de chamar de dobradinha criativa. Gente, ar-condicionado ligado me irrita um pouquinho, tá? É, dobradinha criativa é o que eu tenho, falo de vez em quando nas lives do YouTube. Por exemplo, você tem um modelo de brinco e você quer fazer só brinco, tá? Aí você vai naquele modelo, você pode fazer várias cores, ok? Agora, você tem vários modelos de peças, brinco, anel, pulseira, colar, que você quer fazer uma coleção, tá? Aí você tem que definir dentro dessas peças uma paleta de cores pra você trabalhar, que seja uma paleta, por exemplo, ó, uma paleta equilibrada, tá? Cores aproximadas ali, né? Ou, se você vai fazer vários conjuntos, você pode fazer cada conjunto de uma cor, mas não fazer tudo uma fantasia, tudo 500 cores e 500 peças, porque isso pode criar uma certa confusão visual pra sua cliente. Por exemplo, se você for expor em uma vitrine de uma loja, se você for expor em um evento, expor em uma feira, fotografar e colocar no seu Instagram, isso pode criar meio que um... Peraí, onde que começa e onde que termina, tá? Isso é uma questão importante também que eu gosto de falar. Dentro dos 10, 20, 70%, você pode trabalhar, então, além dos conceitos de cada porcentagem que eu falei, a questão de modelo e de cor, tá, gente? Ah, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui, mais alguma, nos tem alguma pergunta aqui. Bom dia, meninas, todas lindas, queridas. Sônia, é Mádio, né? Não é Mádio, né, Sônia? Que bom que você gostou, Sônia. Vamos lá, Florinha, tudo bom? Tereza Maria, Cleides. Ah, e o Mulheres Ateliê. Gente, vocês precisam acessar o Mulheres Ateliê. É o perfil lá da Márcia Momô, que eu chamo ela de Momô, né? Porque ela tinha o apelido no Instagram, acho que era no Instagram, né? Que era Momo, Momô, ficou, gravei isso aí na minha cabeça. A Eclos Acessórios também, nossa aluna lá de Curitiba, maravilhoso, gente. O perfil Peças Lindas, agora novidade chegando de primavera, verão, né? Legal. Aí, deixo aqui pra vocês aberto, pra vocês fazerem as suas perguntas sobre essas questões, tá? E a gente vai falar agora sobre como que eu faço. Pathy, eu já tenho aqui um monte de peça que eu fiz, tudo diferente uma da outra, me ajuda, socorro, o que que eu faço? Como é que eu vou criar uma coleção, se tá cada peça que eu fiz, eu fiz de um jeito diferente. Vamos criar aqui um, dois pontinhos, vamos seguir. O que que você vai fazer? Tudo que você fez até agora, se não tem uma conexão, você tem duas formas de organizar. Primeiro, organize por cores, tá? Não acabei de falar pra vocês, ó, separar a dobradinha criativa, que você tiver cor-modelo, modelo-cor. Ou você faz uma cor com vários modelos diferentes, ou você faz um modelo com várias cores diferentes. Falei certo, gente? Entenderam? Ou você faz um modelo com várias cores, um modelo com várias cores, ou vários modelos com uma linha de cores, né? Uma cartela de cores. Acho que eu tinha falado, falei invertido antes. Tá? Isso é uma coisa. A segunda forma, é, só continuando, pega lá as suas peças, coloca em cima da bancada, separa tudo que é chocolate, separa tudo que é rosa, separa tudo que é verde, separa tudo que é preto, separa tudo que é branco, separa tudo que é areia, vai fazendo esses montinhos de cores, aí você já consegue criar pequenas coleções, tá? Isso é um jeito. A outra forma é um pouquinho mais elaborada, já é pra quem falou assim, bom, Paty, já cheguei até aqui, já experimentei um monte de coisas e agora eu quero criar a partir de aqui uma linha de produção pensada. Eu quero criar uma linha de produção seguindo os três pilares que a Paty falou e ensinou lá, que tem que ter rapidez, tem que ter qualidade e tem que ser fácil de fazer. Aí, você vai colocar suas peças todas em cima da sua mesa. Põe uma toalha branca lá na tua mesa da sua casa, grandona, e coloca tudo bonitinho, separado assim, brincos, independente se é cor, diferente, modelo, técnica, põe todos os brincos, todos os colares, todos os anéis, pulseiras, braceletes. Aí, você vai falar, é aqui que eu vou ter que me desenrolar agora. Você vai olhar pra tudo aquilo que tá na sua bancada, vai pegar uma bandeja, pode ser do café, qualquer bandeja que você tiver, e vai colocar pra você escolher, escolher o que que você considera de tudo que você já fez, independente de técnica de superfície, tá, gente? O que que é isso? É aplicação de glitter, folha metalizada, pátina, esmaltação colorida, esmaltação dourado, com aquela a quente, né, que eu ensinei a fazer no YouTube, douração, não precisa, pensa na forma, tá, nos recortes, no desenho das peças. Aí, você vai pegar a bandeja, vai olhar pros seus brincos e vai falar assim, quais desses brincos aqui eu preciso separar 10? Por que 10? Porque brincos são as peças que mais vendem, tá? Quais desses brincos aqui eu consigo fazer com rapidez, qualidade e com facilidade? Aí, você vai pegar lá aqueles 10 brincos, se não tiver 10, não tem problema, a gente faz o tanto que você tiver, vai separar aqueles brincos, vai colocar na sua bandeja e você sabe que dali, aí depois você pensa na questão de cor, de técnica e tal. Você tem que pensar na facilidade de fazer aquela peça esquecendo as técnicas aplicadas. Pensa no design, no modelinho, brinco de bolinhas, né, tipo pérolas ou, é, eu dei uma arrumada aqui, peraí, deixa eu pegar aqui, pulseira estilo, essa daqui, que é a pulseira, é, pedra vulcânica, tá? Essa técnica aqui tá lá dentro do clube, pedra vulcânica, é, é fácil de fazer? Até que é fácil de fazer, é rápido, não é muito, então você vai analisando aí, todos os seus brincos, formas de brincos que você gosta, que você considera fácil, rápido e de qualidade, tá? Separou os brincos? Não chegou até 10? Não tem problema, é a sua primeira coleção pensada que você tá fazendo. Ok. A mesma coisa, você vai fazer com os colares, quais desses colares que eu fiz, que eu mais gostei de fazer, que eu achei rápido, fácil e de qualidade, que ficou legal, bem acabado e tal. Vai escolher lá. Escolhe uns 2, 3 colares, tá? Porque brinco, gente, é o que mais vende. Colar também vende muito bem, mas estou falando 2, 3, até 5 colares, tá? Escolhe e coloca na sua bandeja. Vai para as pulseiras, caso você as faça, escolhe lá 2, 3 pulseiras. Não precisa passar muito mais que isso. Ou aquele kit de pulseiras que eu gosto de ensinar que são as de rolinho achatado, que a gente faz e aperta elas assim, tá? Essas é um tipo de pulseira super legal, combina com quase todos os tipos de peças que você pode incluir na tua coleção, tá? Fez as pulseiras, aí vai bracelete. Gente, é isso. Separou? De tudo aquilo que tinha na sua bancada, você vai ter umas 20 peças, mais ou menos. Aí você vai fazer uma segunda peneirada. Vai olhar tudo aquilo que está lá em cima e vai pensar, desses brincos, será que eu vou precisar fazer todos esses para uma coleção? Todos esses colares? Todas essas pulseiras? Todos esses anéis? Eu não falei dos anéis, mas todos esses anéis? Todos esses braceletes? E você vai refinando até chegar naquele momento que você olha para aquelas peças e você fala, aqui está o melhor que eu sei fazer em peças rápidas, fáceis e de qualidade. Entendeu, gente? Não é difícil. Você consegue. Aí, quando a pessoa está perdida em relação, agora já a parte lá da minha aluninha amada que ontem falou, Pathy, socorra, eu não sei o que eu vou escolher. Agora a gente vai para a superfície, para a parte que deixa a peça diferente, elaborada, com cara de coisa diferente que não é nem resina, que não é nem madeira, que não é peça acrílica, que não é metal, que é uma coisa diferente que as pessoas vão parar para falar, nossa, o que é isso? O que é diferente esse acessório? Aí entra nas técnicas aplicadas. O que é? Essa aqui é uma peça com pigmentação perolada. Esse brinco aqui tem tutorial lá no Clube da Massa, tá? É pigmentação que você vai fazer de pigmentos brilhantes, perolados aí, que são esses pigmentos mica que a gente tem os pigmentos da PV Clay lá na lojinha do Clube da Massa. Gente, são seis cores. Você quer trabalhar com pigmentação? Legal. É uma ideia para você pensar. Aí você vai fazer a sua coleção pensando em pigmentação. Todas as superfícies, né? Escolhe uma paleta de cores e faz aí uma pigmentação como você preferir. Aí você pode, talvez, usar uma cor neutra e trabalhar a sua pigmentação. É pátina que você gosta? Efeito de pátina? Então, faça a sua coleção voltada para a técnica de pátina. Mas sempre que você for observar essas técnicas, entenda se você já dominou bem essa técnica e você consegue aplicar com qualidade. outra coisa que é legal. Folha metalizada, decopagem. Ai, gente, são tantas, né? Tem a que eu acho muito legal que é a técnica de douração a quente, né? Que a gente faz com pigmento, com gloss. Só que aí você precisa de um aquecedor térmico para fazer. Tem esmaltação colorida que a gente usa o gloss, tinta para fazer. Também fica um efeito super legal, tá? Então, você vai escolher qual que é o tipo de acabamento. Não quer nenhum desse? Quer fazer a peça unicamente, simples, sem nada? Não tem problema. Você pode fazer a peça só recortada. Aí, você vai pensar em todas aquelas peças e você vai decidir. Eu vou criar dessas peças aqui conjuntos ou eu vou fazer elas para vender individualmente e vou fazer uma paleta de cores para todas elas. por exemplo, separei lá de todas as minhas peças ficaram na minha bancada dez peças, tá? Contando brinco, anel, colar, pulseira, o que você quiser. Dessas dez peças, você vai pensar se você quer, então, usar uma técnica para todas elas, variação de cores, né? Pigmentação, acabamento, tá? Ou se você quer deixá-las simples, lisa, e aí fazer vários, dois, três conjuntos e aí fazer cada conjunto uma cor. Faz uma cor diferente. Também dá muito certo, tá? Aí, gente, entra outra coisa, assim, que eu acho que é muito importante, porque é nesse momento que você vai descobrir, vai aflorar a sua identidade criativa. Por quê? Porque você, nesse momento, você já decidiu os modelos, mas a identidade criativa é aquilo que vai coroar o seu processo. É você determinar qual que é o tipo mesmo de finalização que as suas peças vão ter. Se você vai definir que não vai ter nenhum tipo de técnica aplicada, vai ser a peça lisa, né? A peça pronta, lisinha ali, saiu do forno e tal, beleza. Se você decidiu que você vai usar Skinner Blend, talvez isso te siga por muitos projetos futuros. Se você decidiu que vai usar a técnica de Mika Shift, pode ser que essa técnica te acompanhe por muitos trabalhos. se você decidiu que vai usar muito glitter, folha metalizada, pode ser que você goste tanto que isso vá te acompanhando daqui pra frente. E aí, isso vai criando a sua identidade criativa, tá? Essa finalização aí, se é peça lisa, se é decorada, se é assim, assado com técnica X ou Y, o que você começar a praticar e você seguir numa constância é o que vai determinar a identidade criativa das suas peças. E o que significa isso, Paty? significa o que eu vejo cotidianamente nos perfis de Instagram e nas fotos que eu recebo das minhas alunas. Elas passaram pelo momento de descoberta dessa minha aluna querida que eu tava conversando ontem e encontraram uma coisa dentro do método lá do Clube da Massa e dentro do mundo da criação de bijuterias e acessórios em cerâmica plástica em polimer clay que elas adotaram e transformaram aquilo numa parte da sua identidade na hora de criar suas peças. Eu olho as peças da Magali Mugen lá no Instagram dela sem... Eu sempre falo eu não tô vendo o nome lá em cima do perfil mas eu sei que as peças são dela porque ela criou o jeito dela trabalhar. A Magali Mugen é um exemplo de artista de polimer clay de acessórios em polimer clay que faz as peças sem técnicas extensas aí aplicadas. Ela usa peça lisa às vezes um gloss um verniz e tal mas as peças delas são modeladas simplesmente modeladas lindamente modeladas e não são peças que tem aí técnicas diferentes aplicadas e mesmo assim são peças encantadoras e tá vendendo encantadoras tá vendendo super bem num monte de loja lá na região dela e tá dando super certo tá? Então esse é um exemplo né? De uma pessoa que escolheu não usar técnicas diferentes. Agora por exemplo tem uma uma pessoa uma artista de polimer clay que eu vi que é é de fora do Brasil que ela gosta demais de usar a técnica da pátina você entra no Instagram dela gente perdão é de polimer clay? É que tem uma de madeira e uma de polimer clay que eu sigo eu não sei se é a mesma que a da pátina mas você entra no Instagram dela tudo tem a técnica da pátina é outra que eu vi que eu acho muito legal todas as peças dela são marmorizadas são misturadas cor com cor também é um efeito super legal e simples de fazer então vai depender de você determinar qual que é a sua identidade criativa escolhendo aí uma técnica e pátina mas eu tenho que escolher e seguir só uma claro que não né? Você vai seguir o que você quiser o que o teu coração e a tua vontade na hora de criar te orientar isso é muito importante tá? Gente, deixa eu ver o que eu estou falando falando nossa, já passou já que foi rápido né? Passou rapidinho aqui aí se alguém tiver alguma dúvida e curiosidade sobre esse tema aqui pode escrever aqui pra mim que eu respondo aqui tô vendo que tem uma perguntinha já ali aí eu tenho uma coisa pra falar pra vocês gente que algumas pessoas também às vezes comentam assim um pouquinho fugindo só fora do tema mas assim Pathy me ajuda eu não consigo fazer online eu não consigo aprender online eu não sei fazer online a Magali Mugen por exemplo é uma pessoa que fez tudo online uma das primeiras da primeira turma do Clube da Massa das três primeiras alunas Magali Mugen tudo online vai dar uma olhada no que ela faz né? nesse tempo que ela tá trabalhando então é um uma coisa que não é impeditivo pra você aprender experimentar pela internet tá gente aprender pela internet hoje é uma facilidade gigantesca que a gente tem eu estudo todo dia pela internet tá não só é temas do assunto de arte artesanato tá mas de outros temas que são importantes pra mim eu estudo todos os dias pela internet se eu dependesse de sair hoje pra fazer uma aula presencial seria uma dificuldade porque tem uma bebê de quatro meses quatro meses tá ali ó quem me acompanha aqui há mais tempo sabe e falando nesse assunto uma outra coisa que me falam também Pathy eu não consigo eu tenho filho pequeno eu tenho filha pequena eu não sei o que eu faço faça por causa desse motivo se você quer uma atividade pra você ganhar uma grana pra você ter um negócio próprio pra você sair do senso comum pra você fazer uma coisa diferente do que todo mundo que trabalha com bijuteria hoje faz faça e faça exatamente porque você tem filhos exatamente porque você tem criança pequena pra você poder oferecer uma coisa a mais pra você poder também se realizar como mulher profissionalmente e aí você poder fazer uma coisa a mais gente eu tô acordada desde as cinco da manhã acordei fui estudar um pouco a olheira tava assim minha bebê tava dormindo tomei meu café estudei fiz coisas aqui no ateliê coloquei em ordem as atividades a gente precisa se desdobrar por eles por elas pelos pequenininhos então se você acha que eu não consigo fazer porque eu tenho um filho pequeno porque eu tenho uma bebezinha gente a gente consegue a gente consegue sim porque eu faço porque eu tenho minhas pequenas porque eu tenho as minhas filhas pequenas eu faço por elas eu faço porque eu sei que todo o meu esforço é minha dedicação além de ajudá-las futuramente depois até com o aprendizado também ajuda outras mulheres então a gente precisa fazer pelo que nos move pelo que nos dá vontade pelo que nos queima na alma que nos ferve que nos esquenta o coração isso é muito importante tá bom? deixa eu ver aqui pergunta que tem aqui batalha jesbe jesbe desculpa não sei como que se pronuncia tá pate optei em começar só com brincos você acha que é bom ou já devo começar a fazer outras peças se não você acha que com quanto tempo eu posso fazer outras peças ai que pergunta fofa batalha você pode fazer quando você quiser experimentar né quando você tiver disponível pra provar coisas diferentes se você tá fazendo brincos e tá amando fazer brincos foca nos brincos nos modelos em aperfeiçoar esse seu seu produto porque brinco é o que mais vende gente brinco é o produto dentro de joia bijuteria joalheria de todo tipo acessórios em geral é o que mais vende tá semi joia brinco é o que mais vende ai foca então em modelos em trabalhar tabela de cartela de cores tá acabamento pino sempre hipoalergênico pino antialérgico não é antialérgico que se fala tá gente é hipoalergênico antialérgico às vezes algumas pessoas identifiquem melhor do que eu tô falando porque muito se fala dessa forma mas antialérgico é o medicamento hipoalergênico é um produto que tenta reduzir a incidência de alergias de pele principalmente tá é então trabalha focando ai deixa eu ver eu não tô com nenhum pininho aqui aqui tem esse ó que são os ganchos esse aqui é o gancho que é de aço tem lá na lojinha do clube é em aço inoxidável e ele evita em uma boa parte que ele crie a incidência que dê casos de alergia na orelha da pessoa que for usar eu acho que mete a ficha nos brincos se é o que você gosta de fazer se você tá conseguindo vender e ai com o tempo vai pensando vai desenhando modelos que possam combinar ai com os brincos modelos de colares material vai pensando vai desenhando que tipo de fio que você vai usar a batalha que tipo de cordão vai usar corrente vai fazer peça grande vai fazer peça pequena nesses colares vai fazer pingente vai fazer peça cheia né cheia de 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 contas o seu colar vai desenhando suas ideias tira uma hora ai pega um dia só pra fazer isso experimentar tá modela não gostou desmancha isso que é a vantagem né ai a geise batalha foi minha pergunta que você está respondendo isso mesmo isso ai geise tá ok gente belka design respondi você lá nos stories ontem ou foi hoje não sei acho que entrou os stories lá respondendo tá legal meninas muito bom ó tá chorando ali meu pingentinho de mamar deixa eu ver não tem mais pergunta aqui pra cima né não tá ok artes em biscuit by françosa seja bem vinda legal gente então é isso aqui que eu queria apresentar pra vocês na sequência a hora que eu resolver ali com a bebê eu vou passar pra vocês uma foto de conceito que é 10% nos stories uma foto de 20% que é aquela foto peça é uma foto de uma peça mais pra evento pra um coquetel pra um evento que você vai sair pra ir ao shopping no cinema nada assim muito mas também uma coisa um pouco mais elaboradinha tá e uma foto de peça que eu considero de 70% que eu acho que é legal tá pra vocês entenderem como que a gente separa aí essas coisas só assim pra dar uma última pincelada sobre o 10, 20, 70 10% peças no meu caso peças grandes bem elaboradas com técnica aplicada com materiais diferentes aquela peça que você passa a pessoa faz sabe fica olhando chama muita atenção não é todo mundo que usa por isso que a gente só faz 10% da coleção pensando numa peça conceito é aquela peça que você vai pôr pra chamar atenção mesmo pra depois a pessoa olhar as coisas que talvez sejam mais o estilo dela 20% como eu acabei de falar pra ir pro cinema pra jantar com o marido pra ir no shopping né vai num evento lá na igreja à noite vai fazer um happy hour com as amigas um coquetelzinho essas coisas peça de 20% é a peça de passear e 70% a peça que você vai fazer que todo mundo né usa é uma peça de gosto mais comum normalmente nas peças de 10% você aplica bastante técnica e materiais diferentes que é a conceito na de 20% você pode até aplicar umas técnicas e tal mas não são peças tão grandes né são peças mais discretas ou médias que é pra você ir pra aqueles eventos que eu comentei e na peça de 20% e 70% se usa bastante por exemplo cortadores você pode usar cortadores pra fazer as peças de 20% que é uma coisa ali né mais descolada e na de 70% se usa bastante cortadores se facilita o processo se agiliza o processo a gente faz com qualidade a gente faz com mais rapidez né com velocidade e a gente faz peças mais simples fáceis de fazer tá bom rapidez qualidade e facilidade beleza gente agora eu preciso desconectar daqui pra atender ali foi um prazer falar com vocês de novo peço pra deixar o like aqui nessa live compartilha com as suas amigas essa live é muito importante pra mim se eu posso pedir alguma coisa pra vocês eu vou te pedir isso deixa seu like e seus comentários aqui abaixo que eu vou responder vocês assim que eu puder tá bom um beijo tchau 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 tchau